Rivalidade, um dos grenais mais importantes das categorias de base, essas foram algumas das palavras utilizadas pelos dois técnicos finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, para definir o próximo confronto. Quem será que leva a melhor, Grêmio ou Inter? A partir do momento que você inicia o jogo, a rivalidade ela tem, a rivalidade ela cresce. A gente tem a noção que esse Grenal pode ser o maior Grenal da história das categorias de base, né? Não há gaúcho que discorda. O clássico Grenal é uma das maiores rivalidades já encontradas no futebol mundial. E dessa vez não será diferente. Pela primeira vez na história, Inter e Grêmio irão se enfrentar em uma final de Copa São Paulo. E se Deus quiser a gente possa sair com a vitória, comemorar, levar esse troféu para a torcida tricolor. E a expectativa é muito grande e que vença o melhor. O resultado vai sair a partir das 10 horas da manhã deste sábado no estádio Pacaembu em São Paulo. Quem levará a melhor dessa vez? Lembrando que a Rádio Grenal irá transmitir o jogo na frequência 95,9 no site ou aplicativo.